Ela tem 19 anos, canta como ninguém, o ogente da minha terra, é uma referência e um ícone para milhares de pessoas, com apenas 16 anos, ganhou o primeiro globo de ouro, que com quase toda a certeza, não vai ser o último. Tudo aquilo que faz, não só é motivo de conversa, como de capa de revista, e quem disser que não a conhece está a mentir redondamente, porque mesmo quem não gosta dela, sabe quem ela é e o que faz. Bárbara Bandeira hoje, num de cada vez. Que flex! Um de cada vez 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 Ser muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Obrigada por teres aceito este convite. Obrigada eu, super flex na tua introdução, muito obrigada. Não tens que agradecer porque é verdade, e tu bem sabes, não é? Eu finge que sei. Finges que sabes? Vamos fingindo que sabemos. É o que importa. Olha, eu gostava de começar pelo início, aliás, eu não gostava de começar pelo início, mas sim pelo agora, pelo contexto que nós estamos a viver hoje em dia desta pandemia. Ok. De certeza que tu estás a morrer de saudades dos palcos. E por isso mesmo eu quero saber, para além disso, o que é que tu sentes mais falta? O que é que a pandemia te tirou? Ou a quarentena? Olha, a pandemia tirou-me muito... Isto pode parecer estranho, ou até pode ser levado a mal, mas ter uma bocado a vontade de lançar músicas. A sério? Não, mas isso é interessante, eu acho que não tem de ser levado a mal. Na medida em que eu sinto que hoje em dia nós estamos a viver uma fase tão complicada no mundo, na indústria, em todo o lado, que se calhar é um bocadinho a minha insegurança a falar mais alto, mas parece que, pá, o que é que quer ouvir a Bárbara Bandeira agora? Percebes o que eu estou a dizer? Percebo. É aquela cena do tipo, já, eu adoro lançar músicas, eu tenho imensas saudades de lançar músicas, mas ao mesmo tempo não estou a ser um bocadinho gananciosa, tipo, em querer lançar músicas quando o mundo está a passar por tudo isto. E se pensares nisso de outra maneira? E se pensares que estás a ajudar, imagina, os teus milhares e milhares de fãs, tu tens mais de meio milhão de seguidores no Instagram, portanto podemos ir um bocadinho por aí. Imagina a felicidade que lhes estás a dar. Sim, sabes que eu falei sobre isso com as minhas fãs numa cena que eu tive há pouco tempo no Alentejo e, pá, e elas, tipo, histéricas, como sempre, amorosas, e viraram-se para mim e disseram, tu não estás bem, algo se passa, tipo, e eu já não estava com elas há não sei quanto tempo. E eu expliquei-lhes... São pessoas regulares, né? Sim, e eu expliquei-lhes, olhem, eu sinto isto, eu acho que é possível que as pessoas neste momento não estejam com ouvidos para me ouvir e está-se bem, tipo, não há problema. E elas explicaram, não, nós estamos sozinhas em casa, não temos nada para fazer e o que mais queremos é mesmo ouvir-te. É a tua música. Então acabou por mudar um bocadinho a minha opinião. Sinceramente, respondendo à tua pergunta do início, isso foi aquilo que mudou um bocadinho em mim, essa a minha maneira de ver os meus lançamentos, mas ao mesmo tempo sinto que tenho imensa gente que está doida para ouvir as coisas que eu tenho para lançar. Não tenhas a menor dúvida. Um álbum que eu estou a prometer há dois anos e eu própria, eu própria quero muito lançar coisas, mas ao mesmo tempo quero sentir que as pessoas me querem ouvir. Olha, infelizmente tu não pudeste atuar no Coliseu em Maio, inclusive é tu falaste sobre isso nas tuas redes sociais, como é que foi para ti não dar o concerto que, se calhar, pelo menos na minha ótica, seria o concerto da tua vida? Pelo menos o primeiro, assim, muito grande. Foi uma chatice, foi uma chatice, olha, é muito complicado. Eu costumo dar o exemplo das pessoas, dos meus amigos, por exemplo, que iam casar este ano e não casaram. Tu planeias aquele momento durante tanto tempo. Dar o passo sequer de dizeres, juntamente com a tua equipa, nós vamos fazer um Coliseu, é uma cena absolutamente gigante. É a mesma coisa de te pedir em casamento. É tipo, oh meu Deus, nós vamos fazer isto. Estás a ver? É um passo gigante. Eu estava super insegura. Já andava a dizer que queria fazer um Coliseu há bastante tempo, mas só dei esse passo quando a minha equipa me deu a certeza que, ok, isto vai acontecer, vamos conseguir, vamos conseguir escutar. Está tudo preparado. Pá, e depois de repente tu seres absolutamente atropelada por uma pandemia e por uma cena que tu não podes controlar, faças aquilo que tu fizeres, queiras aquilo que tu quiseres. Tu sabes que podes fugir para o outro lado do mundo que está igual, é horrível. É uma chatice, é uma chatice e foi algo que me afetou muito psicologicamente na medida em que, é assim, nós somos artistas, nós vivemos à base das palmas, nós vivemos à base da aprovação que as outras pessoas nos dão. Completamente. E eu acho que esta quarentena tirou-me alguma autoconfiança na medida em que, quando tu fazes e vês o teu trabalho reconhecido, e isso acontece muito a alguns artistas, parece que flutuas, parece tipo, uau, as pessoas estão mesmo... Estás bem, sentes-te, tens o ex-fecho e estás confortável. E eu sinto um bocadinho falta da aprovação de que aquilo que eu faço é bom, ao ponto de na quarentena eu começar a duvidar de mim própria, começar a olhar para as minhas músicas, que se calhar há um ano atrás eu achava que eram inacreditáveis, músicas que eu ainda não lancei. E já não consegues olhar para elas da mesma forma. porque sinto que não estou naquele estado fixe de eu sei perfeitamente aquilo que valho. Estás a ver? Portanto, acho que toda esta pandemia e esta quarentena fez com que eu ficasse... Roubou muita coisa. Com que eu ficasse um bocadinho mais insegura. Mas pronto, tenho a certeza que vamos recuperar essa autoconfiança quando tudo passar. Tenho a certeza que sim. Nem fazia sentido de outra maneira, não é? Claro. Tu ainda há bocadinho estavas a falar da indústria e da indústria da música, que é aquela onde tu estás. Como é que é ser mulher na indústria da música? Tu melhor do que ninguém hás de saber dizê-lo, não é? Olha, eu não só sei dizer como é ser mulher, mas eu sei dizer como é que é ser uma menor de idade mulher na indústria da música. Ainda vem a dificultar mais um bocadinho, não é? Sim, que consegue ser ainda um bocadinho mais chato. É assim, quando eu comecei, as pessoas não me levaram muito a sério, para ser sincera. As pessoas, e até hoje eu tenho histórias de pessoas de editoras e não só, até mesmo de rádios, que não curtiam a minha cena. Duvidaram? Já, que diziam, isto é uma miudinha que está aqui um ano e daqui a um ano isto passa e não sei o quê. E eu consigo compreender... E lidar com isso? Pronto, eu consigo compreender hoje em dia, com outro tipo de maturidade e com outros olhos sobre isso, que na altura não existia uma miúda. Estilo de Justin Bieber a fazer pop em português, que a malta efetivamente gostasse. E não só gostasse, como aprovasse, como uns globos de ouro, por exemplo, dessem esse tipo de aprovação, entende? E dessem esse reconhecimento a ti. Sim, era sempre uma cena muito passageira e já tivemos aí duas ou três miúdas que tentaram, mas que efetivamente, devido a más escolhas ou devido à própria indústria não as aceitaram, acabaram por desaparecer. E também porque nunca tiveram uma estrutura, se calhar, que as segurasse e que as levasse para a frente, de maneira a dizer, malta, não queres tocar, não queres, tudo bem, nós vamos fazer de outra maneira. Exato, e há quem queira. E eu desde o início, que tive uma ferramenta que foi para mim essencial para eu hoje em dia conseguir estar aqui, que foram as redes sociais. Porque eu não precisei da aprovação de ninguém. Eu tive-a, graças a Deus que a tive, mas eu não precisei, porque eu conquistei aquilo que normalmente são as rádios, as televisões e os outros meios de comunicação que nos ajudam a conquistar, que é o público. E a partir do momento em que eu conquistei o público, primeiro conquistei todo o resto, todo o resto teve que me aceitar. Obrigatoriamente. E deste uma chapada sem mãos a muita gente. Sim, imagina, eu nunca olhei para o facto das pessoas não me aceitarem como uma cena pejorativa, negativa, do tipo, a malta não me quer. Não é isso. Eu consigo entender hoje em dia, eu consigo perceber que se calhar na altura, a malta achava mesmo que isto não ia funcionar, que isto era um tipo de produto que não funcionava em Portugal. Mas de certeza com a idade que tinhas te revoltou imenso, não? Imagina, magoou-me na medida em que é a mesma coisa, tu estás a tentar ser aceito numa sociedade e num certo tipo de pessoas, os artistas, as rádios, as televisões, pá, que depois olham para ti e não te querem. Percebes? Isso é revoltante. Isso é revoltante e causa-te algum desgosto. Mas ao mesmo tempo tive uma outra pessoa que sempre acreditou em mim e fez com que tudo isto fosse possível hoje em dia e hoje em dia tenho uma relação inacreditável com todas as rádios, com todas as televisões, com todos os sítios que se calhar antes não acreditavam assim tanto, porque os percebo. E essa mágoa já não existe? Não, não existe na medida em que eu acho que isto, isto na música, eu acho que o público não tem muita noção disso, mas isto é quase como que uma troca de favores. É. Na medida em que, eu estou aqui para vocês, vocês estão aqui para mim. Exatamente. E é assim com praticamente todos os meios de comunicação, menos com as revistas, que enfim. Está lá vamos, está lá vamos. Mas no que toca, eu acho que a partir do momento em que as coisas começaram a correr bem e eu também sempre estive aqui para todos esses meios de comunicação, eu comecei a sentir o comeback disso, tipo a retribuição deles, entende-se? Então sinto que hoje em dia tenho uma relação mesmo muito fixe com tudo o que é rádios, com tudo o que é televisões, porque eles sabem perfeitamente que quando precisaram de mim, ou quando me quiseram, eu estive lá de coração cheio. É como as amizades. Independentemente de terem acreditado em mim ao início ou não. Estão a ver? É essa a minha postura e vai ser sempre essa a minha postura. E isso só mostra o quão bem resolvida tu és? Estou. O quão bem resolvida estou. Mas também só estou bem resolvida porque efetivamente consegui. Porque se não tivesse conseguido, seria uma coisa que me teria traumatizado para o resto da vida. Hoje em dia estou bem resolvida porque de facto sei... Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm consciência que às vezes, imagina, na altura em que tu eras, se calhar isso aconteceu de quando tinhas 15, 16 anos, não tenho noção do quanto isso magoou uma miúda de 16 anos. E desculpa estar a dizer miúda, não é de uma forma negativa. É mesmo, como é que não têm consciência que estão a magoar tanto uma pessoa que tem 15 ou 16 anos e que ela pode lembrar-se disso para o resto da vida? Mas imagina, eu acho que isso também é o trabalho das pessoas. E hoje em dia consegues ter essa visão e respeitar isso? Sim, eu acho que mais do que magoar uma miúda de 16 anos ou de 15 anos, nós também temos que pôr alguns interesses à frente. E hoje em dia consigo perceber isso porque também o faço. Eu posso ter uma proposta de um filho, de uma miúda de 10 anos que efetivamente não me apetece fazer e eu não vou estar a pensar se for uma magoar uma miúda de 10 anos ou não. Eu vou pensar naquilo que é bom para mim. Exato. E hoje em dia estou muito mais aware daquilo que se passou e do quão egoísta às vezes tu tens que ser neste tipo de situações na tua vida e na tua carreira. Para responder mais à tua pergunta do início em relação ao facto de ser mulher, agora não tanto ao facto de ser miúda. Pá, imagina, eu já tive situações muito chatas, muito chatas. E constrangedoras, aposto. Muito constrangedoras, muito chatas pelo simples facto de ser mulher e pelo simples facto de por ser nova as pessoas terem-me como ingénua. E há uma coisa que eu nunca fui, é ingénua. Nunca na minha vida, graças a Deus, graças a tudo aquilo que eu passei de bom e de mau Nunca te fizeram de parva? Pá, nunca me fizeram de parva. Podem ter tentado, mas não conseguiram. Sim, podem-me ter enganado uma outra vez, mas nunca me fizeram de parva. E eu sinto que nesta indústria há muitos homens que nos querem fazer de parvas. E há muitos homens que... Eu estou a dizer homens porque nunca me aconteceu com mulheres, porque se me tivesse acontecido com mulheres eu diria a mesma coisa. Mas de facto só me aconteceu com homens. E pá, e não é por eu ser miúda, por eu ser mulher que um agente me pode apalpar. Claro. Não é por eu ser miúda e por ser mulher que um agente me pode mandar piropos. Eu estou ali a trabalhar. Estás a ver? Eu não estou ali... É a mesma coisa como se estivesse sentada numa secretária. Mas olha, mas seja a minha ou seja uma bailarina, ou seja o que quer que seja. Seja uma faminha. Estás a ver? Não tem que acontecer. E já me aconteceram situações desse género bastante desagradáveis. Já me aconteceram situações do género... Eu, imagina, chego ao pé de um gajo, de um rapper ou de um cantor e digo Olha, gostava muito que entrasses numa música minha. Tens aqui o som, vê-se que curtes, curteia bem que entrasses. Pá, e o gajo, a resposta dele é... Está bem, queres vir ter comigo a algarvo hoje? Sem comentários, não é? Estás a ver? Imagina. É só, não me façam de estúpida. Eu, se não quiser fazer... Há uma falta de noção muito grande e eu acho que há falta de bom senso. E há. E há. E nesse mundo, então, que é como tu dizes, as pessoas tentam-se aproveitar e não percebem o quão ridículos chegam a ser, não é? Pronto, isto é só porque, imagina, se um homem me pedir para fazer um feat e eu não quiser, tipo, eu não te vou enrolar. Claro. Eu não quero. Não vais estar com folhinhas mansas. E tu a dar o exemplo do feat. Olha, podemos ir para um café e falar sobre isso. Não, tu a dar o exemplo do feat como poderia ser outro tipo de coisa. Tipo, se eu não quero, eu não quero. E o facto de existir essa cena de objetificação também e de vem cá ter o algarve e depois vemos. Estão a ver. E há a facilidade com que acham que podem tomar uma pessoa por parva. E há. E há. São situações em que, se calhar, se eu fosse uma miúda ingénua, como a pessoa não tivesse estrutura, não é? Se calhar teria ido. Estás a ver? E se calhar teria ido ter com... E quantas é que se calhar já não foram? E há. Teria ido ter com um rapper no meio do algarve, no meio de Vila Moura, para falar supostamente de trabalho e se calhar tinha corrido mal. Estás a ver? Eu acho que é importante. Todas as miúdas que têm este sonho em ser cantoras em Portugal e tudo mais, e não é só em Portugal, porque certamente lá fora haverá um sítio os piores. Têm que ter consciência daquilo que se estão a meter e têm que ter consciência que têm que vir com uma base bastante sólida emocionalmente para conseguirem aguentar certas coisas. Que não é tudo bonito e cor-de-rosa. De todo. De todo. Há muita coisa à mistura. Há muito dinheiro à mistura. Há muitos eggs à mistura. E é importante tu teres a mínima noção daquilo que te estás a meter antes de... Eu sei que isto parece tudo um sonho, um arco-íris e unicórnios e cenas, mas é importante mesmo tu perceberes no que é que te estás a meter e para o que é que tu vens. É muito interessante estares a partilhar isso, porque tens dezenas de milhares de pessoas a quererem chegar ao teu sítio e que se calhar não têm consciência que não é tudo bonito, não é tudo cor-de-rosa. Imagina, a música não é só o sonho. Estás a ver? A música vai muito para além do sonho e muitas das vezes a indústria torna o sonho muito mais pequeno do que ele realmente é. Com todas as burocracias e todas as cenas do dinheiro e do é que eu falei há bocado, às vezes o sonho ainda é o de menos, percebes? O resto está sempre muito acima. E é importante às vezes chamar a atenção e eu sei que não há muita gente a fazê-lo porque a conversa que eu estou a ter agora, se calhar pode-se virar contra mim, na medida em que há pessoas da indústria que vão olhar para isto e vão dizer, olha lá a miúda, tipo, falar mal, pronto. Mas para mim é muito mais importante chamar a atenção das miúdas que realmente querem isto do que estar a ouvir malta da velha agora. Exato. E bocas que não são necessárias, não é? Exatamente. Ainda há bocadinho estavas a falar da tua estrutura e com isso eu quero levá-la para a estrutura familiar. Em relação ao teu pai, principalmente, já sabes qual é que é a pergunta que vem aí, achas que te trouxe mais dificuldades ou facilidades? Olha, eu não vou dizer que me trouxe dificuldades porque, literalmente, eu não dei hipótese para a malta da indústria ir por aí. Não dei. Não dei. Cortaste logo as vasas. Há uma coisa que eu não posso controlar, que é a opinião de pessoas que não sabem. Não posso controlar. Eu percebo que para uma miúda ou para um miúdo que não faz a mínima ideia do meu percurso, do meu trajeto, juntam um mais um e diz, pronto, é filha do cantor, é por isso que tem sucesso. E isso eu não vou controlar, nem quero controlar, pá, é-me completamente indiferente. Hoje em dia. Hoje em dia dormes bem com isso. A nível da indústria, nunca, pá, não me trouxe dificuldades, na medida em que eu não dei oportunidade para, eu não tenho o mesmo estilo do meu pai. Eu hoje em dia consigo fazer coisas que o meu pai, infelizmente, não conseguiu fazer. Não fazes sequer os mesmos palcos que ele, não fazes o mesmo público. E ele já fez coisas que eu não consigo fazer, atenção, mas não há um ponto que conecte, percebes? Não existe isso. Nem vale a pena as pessoas estarem aí por aí. Vocês não me veem, tipo, eu, no início da minha carreira, isto foi uma coisa que para o meu pai até foi um bocadinho complicado de lidar, que foi o facto de, eu quis mesmo fazer essa separação. Eu disse, eu não vou à televisão com o meu pai. Eu não vou aparecer. Não queiram fazer aquele momento bonitinho. E tu, uma miúda de 15 ou 16 anos, a dizeres isso ao teu pai, não é uma cena fixe de ouvir. Não é. Ele odiou ouvir isso. Mas, agora, 4 anos depois, ele consegue entender. E dá valor à tua decisão. E dá valor à minha decisão, que por mais que me magoasse estar a fazer aquilo, eu não podia dar hipótese. Eu não podia dar hipótese. Porque sei perfeitamente, e tive perto de mim uma das minhas melhores amigas, a Sara, que eu sei o que é viver com isso. Percebes? Eu já vi o que é viver com isso. com o justificar o sucesso de uma pessoa, com o sucesso do teu pai, ou do teu tio, ou do teu irmão. Isso é uma cena mesmo horrível de se viver. E eu quis, desde o início, não dar hipótese. Não dar hipótese. Eu sou eu, meu pai é o meu pai. Olha uma coisa. Tu, com essa maturidade toda, que eu tenho a certeza que há muita gente que te questiona de onde é que ela vem, tu vieste desmistificar o tabu da idade. Porque há muita gente que tem esse tabu, que é, meu Deus, ela tem só 18 anos. Não deve saber nada da vida. Não. Tu, todos os dias, tu provas mais um bocadinho como tu sabes, e se calhar sabes mais do que essas pessoas. Imagina, é de saber-me numas coisas, é de não saber-me noutras. Claro, claro que sim. Mas acho que sim. Acho que vim desmistificar um bocadinho esse tabu. E acho que, hoje em dia, isso espero eu, cada vez menos vai ser um tabu. Mas sinto que há muita gente que ainda olha para mim naquela do tipo, pá, tu só tens 19 anos. Fica aí no teu cantinho. Calma, mas não é assim. Mas, pá. Ainda para mais, tu tens um namorado mais velho do que tu, que é o Caixa. Doze aninhos, pouca coisa. Doze aninhos, pouca coisa. E que eu acho que também foi preciso muita maturidade para enfrentares todo um público, pela visibilidade que tens, para assumires essa relação. E aquilo que eu quero saber aqui não foi o quão difícil isso foi para ti ou não, porque acho que isso não é relevante aqui. Mas sim, a forma de como, com doze anos de diferença, como tu disseste, em que medida é que ele te consegue ajudar? Ele ajuda-te a nível profissional, musical? Imenso, imenso. Eu acho que ninguém tem noção do quanto eu cresci com ele. Ninguém tem noção. A todos os níveis. A nível profissional, a nível pessoal, a nível de lidar com todas estas coisas que estivemos a falar até agora. Ele dá-te também muito aquele beck, porque ele já tem mais anos disto, não é? Sim, sim, sim. Ele é um miúdo. Ele, psicologicamente, tem muitas coisas em que ele é um miúdo, mas também tem muitas outras coisas em que ele, pá, certamente tem doze anos a mais que eu, estás a ver? E viveu muita coisa que hoje em dia me consegue ensinar. É a mesma coisa de tu estares constantemente com uma pessoa que te está a dar lições de vida. Percebes o que eu estou a dizer? Isso é fixe. Estás sempre numa aprendizagem constante. Estou sempre nessa aprendizagem e sinto que profissionalmente cresci imenso. Eu sou uma pessoa que quero muito explorar várias áreas da minha arte e quero compor mais e quero tocar mais. Ele é uma pessoa que me inspira bastante para isso. Assim como quando eu estou triste porque vi um tweet ou porque vi uma notícia de uma revista, pá, ele só me pergunta assim, sabes quem é que tu és? E eu parto-me a rir porque isso é muito fixe da parte dele. Pá, imagina, eu sei quem é que eu sou, não sou isso que ele está a dizer, mas ao mesmo tempo é reconfortante. É tipo, já, eu só precisava de ouvir isso. E é muito fixe ele ter essa atitude contigo até porque ele é homem e normalmente os homens nunca têm a mesma sensibilidade que nós, não é? Se calhar... Ele é peixe. Olha eu agora com a conversa dos signos. Eu não acredito em nada disso, mas eu gosto de dizer isto. Eu sou caranguejo. Ok. E toda a gente diz que os peixes são mais sensíveis. Não é uma pessoa fácil, desculpa. Não, 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 à partida não. À partida não sou uma pessoa fácil, mas também tenho um coração de manteiga. E ele é um homem muito mais sensível do que todos os homens que eu já conheci na minha vida. Eu acho que é por isso que nos damos tão bem. E a relação resulta? Resulta. Graças a Deus. Olha, no que diz respeito à música, e já que ainda estamos dentro deste tema e deste mundo, o que é que tu podes revelar que aí vem? O que é que nós podemos esperar da Bárbara Bandeira? Tu começaste por dizer que eu sei que não estás com muita vontade, ou que a pandemia e a quarentena te retiraram um bocadinho a vontade de lançar coisas, mas efetivamente têm de vir aí, não é? Sim. Eu vou alterar a palavra vontade pela palavra expectativa. Ou seja, mudar uma expectativa. Não é que eu não queira lançar músicas. Eu quero muito lançar músicas. Eu só não tenho a expectativa que teria há um ano atrás. Não estás na vibe, podemos dizer assim. Mas o que é que podem esperar? Olha, tenho aí muita coisa. Esta semana eu vou todos os dias para o estúdio. Só que eu estou a passar por um processo que é... Eu tenho músicas há dois anos feitas, que nunca lancei. Uma delas é aquela com o Ludmilla. Também. O que é que lhe vai acontecer a essa música, Bárbara Bandeira? Olha, essa música é... Eu pessoalmente estou a morrer para saber. Não estou a brincar. Eu percebo, perguntam-me isso todos os dias. Essa música é um bocadinho uma confusão. Porque a música está efetivamente pronta, está feita, está gravada, está tudo. Mas por burocracias entre Brasil e Portugal, é uma chatice. É uma chatice e, sinceramente, pode ser que me aconteça com essa música a mesma coisa que me está a acontecer com as outras, que é... Eu já tenho isto há dois anos, se não é para lançar, não é para lançar. Tipo, tchau, vou fazer mais. Ou melhor, já estás cansada da música. Tu já ouviste não sei quantas vezes. Mas isso acontece sempre. Tipo, eu, quando lanço as músicas, à partida já estou cansada. Porque já as gravei não sei quantas vezes, já as ouvi não sei quantas vezes. Só que quando tens uma música há dois anos e não sai, tipo, tchau. Estás a ver? Já nem eu sinto. Já não vale a pena. Já nem eu sinto da mesma maneira. Portanto, estou um bocadinho nesse processo de... Eu tenho para aí 30 músicas gravadas. Tenho que olhar para elas e dizer, ok, o que é que eu quero lançar? Isto, isto e isto. Ok, estas três músicas vão. E fazer mais. Eu sinto que eu, há dois anos para cá, mudei tanto, aprendi tanto. Sou uma pessoa tão diferente. Graças a Deus. Que nem as coisas que eu tenho para dizer são as mesmas, percebes? Já não faz sentido. Já. Mas também tenho algumas músicas com que me continuo a identificar. E por mais que eu já as tenha ouvido mil vezes, sei que quem a ouvir pela primeira vez vai adorar. Portanto, há muitas músicas que eu já tenho feitas que eu vou lançar. Tenho uma música com a Julia, inacreditável, que vocês vão adorar. Júlia. Tenho uma música com a Bárbara Tinoco, também muito gira. Estas duas vão sair de certeza. Estas vão sair de certeza. Também tenho duas participações no novo álbum dos Dama, que vai sair entretanto. E pronto, estou nessa fase. Revelações inéditas a acontecer aqui no mundo cada vez. Eu agora estava a pensar assim, será que eu devia ter dito isso? Não sei, mas pronto, eu disse. Ele é o meu namorado, não faz mal, não se já tem. Ninguém quer saber. Pronto. E estou nessa fase de tentar perceber o que é que vou lançar daquilo que já tenho. E agora focar-me em criar, criar, criar e pôr um bocadinho desta nova vibe, desta nova Bárbara nestas próximas músicas. Se não fosse a Bárbara Bandeira, cantora, o que é que gostarias hoje? Conta-me. Infeliz. Não, estou a brincar. O que é que te vias a fazer? Imagina que agora a música não te apetecia e ias ser outra coisa qualquer. Influencer? Eu ainda ontem falei disso com uma amiga minha que estávamos num convívio com alguns amigos porque uns amigos nossos iam casar anteontem e pronto. Portanto, não casaram e fizeram um mini convívio para estarmos todos juntos. e eu agarrei nas miúdas todas, levei-as para o quarto, maquilhei-as a todas, vesti-as a todas com a minha roupa e disse, ok, estão prontas. E elas adoraram, estavam radiantes. Loucas. E uma amiga minha virou-se muito assim, pá, tu adoras isto, não adoras? É tipo as tuas bonecas. Eu disse, adoro. E olha que se eu me imaginasse a fazer outra coisa, agora... Era isto. Adorava fazer tipo transformação de pessoas. Imagina, vamos supor que eu não sou cantora e continuo a ter a minha exposição e a ser figura pública e tudo mais. Eu ia agarrar, ia agarrar no meu cabeleireiro, ia agarrar na minha maquilhadora, ia agarrar nas marcas que trabalham comigo, ia buscar miúdas e ia transformá-las. Que têm tipo a autoestima em baixo e a mudar a vida delas. Ia mudar. Olha, a grande resposta. Adorava fazer isso. Entretanto, vamos entrar agora num tema um bocadinho mais sensível, que para ti eu acho que já não é sensível, honestamente, porque uma pessoa que já leva com tanta coisa já está mais do que habituada. Às vezes as pessoas atrás de um computador conseguem se esconder e conseguem ser muito machos e conseguem magoar-se umas às outras sem ter noção daquilo que estão a fazer. Como é que é lidar com isso todos os dias? Olha, é cansativo. É cansativo ao ponto de tu já não, pá, já não te apetece lidar com isso. Tu ainda lês? Tu ainda lês comentários? Leio, tudo. Lês tudo? Tudo. Na notícia eu estava a falar com a Carolina de Lentes sobre isso. E com o... DMs, tudo? Yeah. Uau. Por exemplo, a Carolina tem uma cena que eu ainda não tenho, que é, ela não lê, ela não procura, estás a ver? Não tem curiosidade sequer. Ela não vai ao Twitter ver, ela não vai procurar as notícias. Tipo, eu ainda o faço, porque ainda me importo, efetivamente. Mas estou numa fase de desgaste em que... Estás quase nessa fase. Estou quase mesmo a não querer saber. Estou quase a não querer saber. Ainda não estou aí, mas estou quase. Porque chega uma altura em que, por mais que tu respondas... Que deis o teu lado. Que deis a tua visão. Por mais que tu deis o teu lado, ninguém quer saber do teu lado. É verdade essa. Querem as gordas, as letras grandes e dizer mal. E há ninguém que quer saber do teu lado. As pessoas que fazem piadas acerca da nossa vida, até de situações menos boas da nossa vida, como temos a situação da Carolina agora, do divórcio dela. Como é que é possível? E o facto de ainda estarem a gozar. Ou o facto de, literalmente, eu ter tido uma conversa da minha mãe exposta no meio de uma revista, no meio de um programa de televisão, e a malta ainda estar a gozar. E a comentar aquilo, e a falar como se fosse uma coisa super normal. Teres acesso a um áudio que a tua mãe te enviou. E há, eu ter uma capa de revista, tipo, a fazer um body shaming e ainda a ver malta a gozar com isso. Tipo, chega uma altura em que é tipo, ok, não me querem ouvir, não me querem ouvir. Eu não vou dizer mais nada, tipo, não vale a pena. Estás a ver? Chega uma altura em que é cansativo. Vencem-nos pelo cansaço. Estás a ver? E levam a melhor assim. E é uma chatice, porque há muita gente ainda, eu acho que, pá, 90%. As pessoas têm esta mentalidade que é, pá, tu, a partir do momento em que és figura pública, tens que estar preparada para isto. Ninguém está preparado para isto. Ninguém. Nunca. Por mais que te dissessem milhares de vezes, Bárbara, vais ser insultada, Bárbara, vão-te ofender, Bárbara, vão-te amar, mas da mesma forma que te vão amar, também não vão gostar. Ninguém consegue preparar-te para isso. Porque tu não tens que te preparar para isso. Olha, vou-te dizer que uma coisa muito interessante foi, enquanto eu estive a estudar um bocadinho sobre ti, a fazer os trabalhos de casa, eu contei 17 páginas tuas no Google, em que dessas 17, cada uma tinha 10 notícias tuas. Dá mais ou menos 170 notícias sobre ti. Em que eu, naquele bocadinho, eu pensei assim, uau, como é que é estar na pele dela? 170? 170, imagina, e deve haver muitas mais, eu é que fiquei-me pelas 170, estás a ver? E tu pensas, como é que uma pessoa tem estrutura para aguentar isto? Pá, não tens opção. Porque, a verdade, como eu disse na tua introdução, tudo aquilo que tu fazes é notícia. Eu no outro dia vi um story teu, que era uma capa de uma revista, e tu tipo, o que é isto? Vão-me pegar por tudo. Yeah, yeah. Yeah. Imagina. É assustador, chega a ser assustador. É assustador, e mais assustador ainda é saber que tu não podes fazer absolutamente nada para mudar isso. Absolutamente nada. Tu só podes, tu és tipo, imagina como se tu estivesses dentro de uma casa de vidro, isto já aconteceu no Brasil, puseram pessoas dentro de uma casa de vidro, no meio de um centro comercial, que era uma ação do Big Brother, uma cena ação do género, e tu sentes-te completamente, tipo, impotente. Impotente, tipo, tu estás dentro de uma casa de vidro em que toda a gente está a ver o que tu fazes, a comentar o que tu fazes, a apontar-te o dedo, e tu estás lá dentro, de maneira a que o som não saia para fora, e por mais que tu fales, ninguém te ouve. Ninguém quer ouvir. Percebes, tipo, ninguém quer saber. E é isso, é cansativo, eu estou a chegar a essa fase em que, pá, falem, falem. Já não quer saber. Eu, se for mais para a esquerda ou mais para a direita, vai ser notícia à mesma e vão dizer exatamente a mesma coisa e tentar distorcer exatamente da mesma maneira. E diz-me uma coisa, és apologista daquele lema que é falem bem ou falem mal, mas falem? Não. Não concordas sequer com isso? Não, porque há uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca fiz porcaria para que falassem de mim. Exato. E quem tem esse lema normalmente faz porcaria para ser falado. E graças a Deus eu não preciso disso. E faz-te de propósito para chegar lá. Eu não preciso disso porque se eu vou à praia, é notícia. Porque se eu, tipo, meto um story com os meus amigos, é notícia. Percebes? Eu não preciso disso. E acho muito feio quem cria esse tipo de polémicas e quem se mete em discussões. E vocês não têm noção da quantidade de discussões a que eu já fugi para que não fosse notícia. Temos o exemplo de quando eu anunciei o facto do colisão ser adiado e tivemos uma sujeita que gozou e que não fazia sentido porque havia pessoas a passar fome. E o que é que uma coisa teve com a outra? Eu não podia estar triste pelo facto de uma colisão não acontecer. E vocês não têm noção o quão difícil é gerir uma situação em que tu tens uma pessoa a atacar-te e tu sabes que se responderes vais-lhe dar um tempo de antena que é exatamente aquilo que aquela pessoa queria. Mas ao mesmo tempo tu tens que ter o direito de defender. E como é que é gerir isso? É horrível. É horrível. É um boom de emoções. É horrível porque se tu não responderes... Porque tens a raiva, tens o... E tens o teu ego. Mas vou-lhe dar aquilo que ela quer e eu não lhe quero dar tempo de antena. E se não disseres nada, tens a malta toda a enviar-te milhares de mensagens. Então não vais dizer nada. Se tu dizes alguma coisa, já devias estar habituada a isto, não devias responder. Claro, claro. Nunca vai dar para agradar a gregos e a troianos. É uma chatice. Olha, eu no outro dia vi uma cena que me espantou. Lá está, eu tenho parado de ver estas coisas. Mas a malta também me manda. Que é tipo, eu fui para o hospital, agora nestes últimos tempos, por causa de umas dores de estômago. E pá, foi super especulação. Ninguém sabe bem o que é que foi. Acham que eu também ia tomar a cena para emagrecer e que tive uma overdose de sei lá o quê. Estás a ver? Pá, não sei o que é que se passa. Mas... Já te consegues rir com essas coisas? Já. Hoje em dia já, graças a Deus. Eu estava tão mal. Estava cheia de dores de estômago. Eu não estava nem aí. Estava nem aí. Pá, mas imaginem, eu fiz uma endoscopia e... Horrível. Pá, foi bué fixe. Foi bué fixe. Adorei. Adorei porque acordei com uma moca. Tu não estás a perceber. Estavas ótima. O mundo era lindo. As pessoas eram incríveis. E eu só me ria. E eu pus um story. Um story story. Eu pus um story para as minhas fãs e para as pessoas que me conhecem. Tipo, verem o quão engraçado aquilo estava a ser. Tipo, pôs um story a rir e a gozar. E há, efetivamente, comentadores que aquilo que fazem naquele programa é dizer Pá, acho que aquilo não me acrescentou nada. Acho que ela não devia ter feito aquilo. Ou seja, desde quando é que é tema de opinião eu querer publicar um story para as pessoas verem que eu estou divertida e que aquilo tinha acontecido e para ficarem descansadas, porquê é que isso tem que ser tema de opinião? E chegaste-te exatamente ao tema onde eu queria, que é o Instagram. Como é que tu geres aquilo que tu publicas ou não? Porque tu tens mais de meio milhão de seguidores. Tens 19 anos. Como é que é gerir aquilo que tu podes publicar ou não podes? Porque imagina, estás numa festa, estás com amigos teus, estás divertida, estás alegre. Se estou a beber uma cerveja, não posso publicar que estou a beber uma cerveja. Publicas ou não? Não. Não. Não, mas isto depois passa para... Porque também pensas que tens algum público mais jovem. Já, isto depois passa por outra coisa que é o respeito e a maneira como eu quero ou não quero influenciar as pessoas que me seguem. E eu tenho que ter em consideração, por mais que eu queira, de repente, imagina, estou a beber alguma coisa com álcool, estou a beber um copo de vinho e apetece-me estar a fazer um directo e a beber um copo de vinho, ao mesmo tempo eu sei que vão haver, nem que sejam 10 miúdas de 12 anos que vão dizer, é boi da ficha, a Bárbara está a ver um copo de vinho. Também quero, vou experimentar. de todo o que é pela opinião alheia de quem... Se depois vão comentar ou se não, depois não vão comentar. De todo. É mais por aí, sim. Quando tentes gerir alguma coisa, é mesmo para proteger essas pessoas. Mas, maioritariamente, eu faço aquilo que me apetece. Isso é muito fixe. Porque mantens a tua liberdade e mantens o teu ADN, não é? Não faz sentido de outra maneira. Não vais estar aqui a brincar ou a fingir uma coisa que não és. Ok, se aquilo se calhar te vai trazer problemas, não partilhas. E acabou por ali. E fico de consciência tranquila. Pronto, como estavas a dizer, também houve agora toda a polémica dos teus problemas de saúde, que estavas mal e tudo mais, e que se gerou todo um burburinho. Ainda te magoou alguma coisa? Terem dito, a Bárbara Bandeiras está grave. Não, a mim magoava-me só o estômago mesmo. Não, não, imagina. Aquilo foi tão descabido, tudo. Pegam tudo. Tu disseste a palavra ecografia e daí surgiu uma gravidez. Não, não, não. Eu não... Não estás a perceber. Eu disse a palavra ecografia depois de já ter saído a notícia da gravidez. Ah, nem sequer foi antes. Não. O que aconteceu foi, eu fui para um hospital privado, que não vou dizer o nome, porque pronto, porque houve uma fuga de informação do meu quadro clínico. Ou seja, eu vou cinco dias para as urgências do hospital cheia de dores de estômago. Não sei o porquê. Vou receber o resultado de endoscopia agora, mas não sabia o porquê, ninguém me sabia dizer o porquê. Havia uma ou outra suspeita, mas acabou por se perceber pelas análises que não era nada disso. E literalmente, no segundo dia em que eu lá volto, está em todo o lado que eu fui para as urgências do hospital, por causa disto, disto, disto e isto. Ou seja, há uma fuga de informação do meu quadro clínico. E isso agora já entra em parâmetros muito mais graves. Isso é gravíssimo. A partir do momento em que isso acontece, eu fiquei absolutamente chocada, liguei para o hospital em questão e aquilo que me disseram foi que não podemos fazer absolutamente nada. Pronto, muito obrigada. Eu fiz todos os exames que poderia ter feito, mas faltava-me fazer a ecografia. fui fazer a ecografia noutro hospital e literalmente, no dia a seguir, estavam notícias a dizer que eu tinha feito uma ecografia noutro hospital, com uma pessoa da minha confiança, que certamente não foi essa pessoa, mas como é que é possível, como é que é possível eu ir a dois hospitais diferentes e haverem duas fugas de informação acerca do meu quadro clínico, acerca dos exames que eu faço, ou deixo de fazer. Desculpa, mas isso é muito difícil de lidar e de gerir. Pronto, mas para mim, aquilo que me chatei ainda no outro dia, estava com o Cacho e com o Cristo Vinho e estava, abri o meu Instagram e li uma mensagem, eu posso-vos ler essa mensagem porque eu tirei print, o Cristo só dizia, pá, pelo amor de Deus, tu tens de começar a publicar essas coisas. E eu disse, pá, não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque isso é dar o que... Ter acesso ao teu quadro clínico é mesmo muito grave e eu acho que aí já se quebrou as barreiras todas, já não há respeito, já não há nada. Vou-te ler. Tu és a mulher mais feia que eu já vi. A sério, pensei que eras linda, mas tu metes maquilhagem na cara, és mesmo feia. E depois havia mais um, tipo, então, para quando é que nasce o bebê? Os homens cada vez mais têm que... Mas não só a gorda. Não só homens. Os homens e as mulheres, e tens toda a razão, os homens e as mulheres cada vez têm de ser mais polidos ao tentar polir-se de alguma forma, porque em pleno século XXI, em pleno século... não faz sentido. Ano 2020, onde é que isto ainda se vê? Eu não sei. Fala-se de tudo, fala-se de racismo, fala-se de feminismo, fala-se de tudo. Como é que em pleno século XXI tu ainda recebes uma mensagem dessas? Não, como é que em pleno século XXI eu recebo isto todos os dias? Mais do que uma, estás a ver? E depois passa para o... Ah, estás grávida, ah, estás gorda. Se eu meto uma fotografia... Eu hoje em dia estou naquela de... Pá, o meu corpo é como é e está como está e quando eu quiser mudar eu vou mudar, seja de maneira for, estás a ver? Mas até lá... Ninguém tem nada a ver com isso. Ter que... Ninguém te vai ajudar nisso, ninguém te vai pagar o ginásio, ninguém te vai pagar a maquilhagem, ninguém tem nada a ver com isso. Mas imagina depois ir parar ao hospital e ter que levar com o facto de acharem genuinamente que eu fui parar ao hospital porque estou obcecada com o meu corpo, pá, não faz sentido. Esses eram os títulos das notícias. Bárbara Bandeira cede à pressão das críticas ao corpo. Eu li. Coisas assim do género, estás a ver? Tipo, não... Que nem faz sentido. Imagina, eu sei que vocês querem boé que isso seja verdade, eu sei, porque dava-vos bastante jeito que isso fosse verdade, mas efetivamente não é. Porque efetivamente eu ainda tenho alguma dignidade, ainda tenho alguma consciência de mim própria, um bom senso. Eu tenho uma família que não me deixa, pá, de repente agora... Aceder a isso. Porque a malta diz que eu sou gorda vira norética. Tipo, não o vou fazer e ninguém o deve fazer. E acho que é vergonhoso até haver uma notícia com esse título, sabendo perfeitamente ainda por cima que não é verdade, uma pessoa escrever uma notícia com esse título, pondo isso como se fosse sequer possível, como se fosse normal, como se fosse... E que se esquecem das pessoas, lá está, que tu segues e que podem achar em algum momento que isso é verdade e vão fazer a mesma coisa porque se calhar não se sentem confortáveis. Eu acho que... Isso é perigoso. Eu acho que os mídias em Portugal acabam por normalizar coisas que não são sequer normalizáveis. Não são, não são mesmo. Body shaming, esse tipo de situações... Cada vez há mais e cada vez se sabe mais de pessoas que sofrem de body shaming e de bullying. O que é que tens a dizer a essas pessoas? Repá, é muito difícil, não é? Eu acho que essas pessoas que me acompanham têm percebido a minha posição em relação às coisas e não... Puro e simplesmente não levem isso a um ponto extremo em que tu já queres mesmo mudar o teu corpo e a tua maneira de vestir, a tua maneira de ser, porque as outras pessoas dizem que não está correto. Nunca cheguem a esse ponto. Nunca. Isso é muito perigoso, leva a coisas muito perigosas e é só uma chatice eu saber que represento isto e depois ter uma revista a dizer que eu fiz exatamente isso. Percebes o que eu estou a dizer? É como é que eu vou representar uma coisa que me é intrínseca na minha personalidade e depois vai estar uma revista a dizer que eu fui parar ao hospital... A contradizer exatamente. Que fui parar ao hospital por causa de diuréticos. Estás a ver? É uma chatice. É muito chato e chega a ser muito grave. Olha, vamos chegar à parte final da nossa conversa que eu estou a gostar muito e eu acho que tu vais achar alguma graça à pergunta que eu tenho para te fazer. Ok. Tal como eu, tu viste a série What If? Certo? E gostaste. Gostei, gostei muito. Não vi bem a segunda temporada, mas a primeira vi. Pronto, mas sabes o final e sabes a história. Para quem não viu, a série What If? Trata-se de uma série em que uma mulher multimilionária faz uma proposta a uma outra mulher que é casada com o homem da sua vida, que o ama incondicionalmente e que ela está a descobrir a cura para o cancro e para salvar milhares e milhões de pessoas. Só que ela não tem esse investimento e essa mulher multimilionária faz-lhe a proposta de eu durmo uma noite com o teu marido. Oh, meu Deus, eu estava a confundir as séries e eu achava que era aquela do stalker. Não, não, não. Como é que se chama? É o You. O You. Não, o Arif também já vi. Também já vi. Em que ela propõe, ok, olha, eu dou-te o investimento milionário que tu precisas para tu salvar as milhares e milhões de pessoas, mas tu deixas-me passar uma noite com o teu marido e tu não fazes ideia do que é que aconteceu. É. O que é que tu escolhias, Bárbara Bandeira? O que é que eu escolhia? É, exatamente aquilo que ela escolheu e lidava. Não, 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 não podes ir pelo final da série. Não, 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 não. Spoilers aqui não valem. Não, 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 não. Não, eu nem tenho na minha mente como é que a série acabou. Mas eu escolheria poder fazer aquilo que eu queria fazer, que neste caso era salvar milhões de crianças, não é? E deixaria a caixa ir uma noite com ela. Teria que lidar com o facto de não saber o que é que se passou. És muito curiosa. Eu não sei lidar. Eu não sei lidar. É uma cena muito complicada para mim. Não saber tudo. Ainda estás a aprender a lidar. É. Não saber tudo é uma coisa que me gera alguma ansiedade. Não saber o... Mas nesse caso, eu teria que saber lidar. Ponto. Era o que tu escolhias. Eu escolheria isso, sem dúvida. Adorei ter-te aqui. Foi um prazer falar contigo e conhecer-te pessoalmente. Obrigada. Obrigada por teres aceito este convite. Obrigada. 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 Obrigada.